Dê-me a tua casita 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 Muito obrigado. Eu vou deixar sem branca Eu vou deixar sem branca Aí eu vou dar oi Se volta o tempo Música 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 E aí, Flori, para a vida, Arsene, para a inima, e para o Darius. Que frumos, que frumos, entrecani, nunca em viaja, nunca em viaja. Que frumos, que frumos. Que frumos, que frumos, entrecani, nunca em viaja, nunca em viaja, nunca em viaja. Que frumos, que frumos, entrecani, nunca em viaja, nunca em viaja, nunca em viaja. Que frumos, que frumos, que frumos, entrecani, nunca em viaja. 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 Que frumos, entrecani, nunca em viaja. Que frumos, que frumos, entrecani, nunca em viaja. Que frumos, que frumos, entrecani, nunca em viaja. 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 Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! É, 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 é Puta, 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 puta Puta, puta, puta Isso é a imagem Tudo é umaldonçado Melão! Ni Kwi, Ni Kwi, Ni Kwi! Som hairURJELA A pareira Miki, 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 L Can't Miki, 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 Miki Miki... Miki, 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 Miki A guitarra de bruxa A guitarra de bruxa Bravador! A guitarra de bruxa 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 eu vou me abençoe e a espirá-se eu vou me abençoe De la toată lumea bună, de la toată lumea bună Pai să strigăm cu tot ce dată Pai să strigăm cu tot ce dată La mulți ani ca să dă fiatră Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască La mulți ani Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască Să trăiască la mulți ani Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască Música